Boa tarde, Nico! Sou a Ivani, aqui do bairro Tiradentes, Ivani Rocha. Manda um abraço pra minha irmã, Ana Carolina, que está fazendo aniversário hoje. A Ana Carolina ali, ó, e pras minhas sobrinhas Lourdes, Maria e Rafaela, que também fazem aniversário hoje. Ó, bebê, você tá ligado? Isso aqui é na Times Square, né? É, lá aí. É, lá no Mercado Municipal. Aquilo que tá na ciclovia nem ferro é. Já começou por aí, vocês falando errado. Isso aqui, rapaz, é lá na Times Square, rapaz, em Manhattan. Ó, isso aí à noite fica tudo aceso aí. Nós vamos lá, viu, Gabigol? Vamos junto lá. Gabigol, é, o Gabigol vai bancar a nossa saída lá, viu, Gabigol? Oi, Ivani, um beijo pra você e um beijo nas meninas aí. Na Ana Carolina, na Maria e na Rafaela. Próxima! Olha ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Sou Rafaela de Caratinga. É a outra Rafaela já de outra cidade. Caratinga. Fiz aniversário ontem, 33 aninho. Não pode falar a idade não, menina. Misericórdia. Com muita saúde, prosperidade, amor e paz. Que Jesus possa me abençoar cada dia mais. Manda um abraço para todos de Caratinga. Caratinguenses, receba um beijo aí da Rafaela, aniversariante. Muito obrigada pela atenção. Que Deus abençoe a todos do Balanço Geral e do MG Record. Um grande abraço. Rafaela, um beijo pra você. Terminou por hoje, bebendo papai do céu, dando vida e saúde. Estaremos de volta amanhã, 11h50, pontualmente, aqui na TV Neste. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Tchau, família.